Música Roberto Lavioli, comigo, está aqui, para lá E ele vai me ensinar a fazer algum braço aqui Que está vendo dele, né? Que tem todo o estilo dele, né? Não, e você vai me ajudar aqui, porque sua bovinha está aqui Está te esperando Vamos lá, vamos lá Aí nós vamos fazer uma pasta aqui, uma pasta com camarão, rúfula Eu vou fazer essa pasta lá para o serra, para o ministro Para o ministro, hein? Achei que era uma coisa legal para fazer para você Oh, que coisa, super maravilhosa, gente Eu acho que o ministro lá é um cara legal, você é muito mais legal Então, para que aqueceça fique, você já sabe Como é que está, para o serra? Está lindo, é lindo Está, né? É, pois é, estamos devendo, né? Estão me despeçando, né? Estão me despeçando, né? Mas o capítulo se laçando-me E o sofrer Amor é baixa de mim A vida é verde, amor é baixa de mim Mas o camarão tá com cheirinho Pra mim e pra você Sabori de sale, sabori de mare Que hai sulla pelle, que hai sulle labra Ah, vai! Maravilha! O que você faz, ó? Tem outra coisa pegada em fogo Não é como é que eu recomendo Dentro a mim Ah, é um comodoro cheiroz, gente! Cadê o linguine? Quando quer te sentir por ilegli? Tinta! Tinta a tinta ou me te filha? Tinta a tinta ou me te filha? Todo a me! Cadê a tinta ou me te filha? Quando quer te sentir por ilegli? Agora, você chamar a tua turma, se eu sei se eu te espalhei. Eu espalhei o peito, Roberto, na hora. Ah, eu estou te a dizer. Eu estou na cantoria, estou na cantoria. Eu estou na pesquisa tipo, eu estou na pesquisa tipo. Agora, você está pronta? Já vamos falar aí. Como é isso? Fiz aqui nesse restaurante maravilhoso, com o Roberto, com muita fome, esperando a hora. Dona Débora Blanco prometeu que preparava um jantar maravilhoso, porque até agora nada. Você vai cozinhar o que ela canta tão feliz. O que é que eu tenho? Vai se está criou. É suprase, 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 suprase. Não pergunte muito. Toma. Dizem que eu recebendo que ela está ali muito bem, né? Ela joga mesmo. Ui! Que coisa que vai em prova? Uma pratezinha, não é? Uma pratezinha. Uma pratezinha, não é? Uma pratezinha aí, não é? Não, uma pratezinha. Um cliente tem razão. Uma pratezinha. Pode ter razão. Pode ter razão. Ah, é? Ah, é? Pô, eu iria fazer um tipo diferente de pesquisa. E a gente dá uma coisa de prazer. Deborah, fique certeza que a gente pode comer isso. Você come ou você faça? Bom, boa a petita. Obrigada. Boa a petita. Achei, um cabelinho. O que é que eu vou fazer? A gente vai conseguir que eu não me caminhará. A gente vai fazer uma olhada aqui, não... Tá bem! Você tá com medo? A gente vai conseguir que eu não me peguei. A gente vai conseguir que eu não me peguei. Com a venda lotada, Débora Blando foi até a cidade de Curitiba para um show beneficiante. E o Bastidores da Fama acompanhou de setos todos os preparativos. Cuide do seu nariz, você fala demais, não vi o que pedir, se o teu conselho fosse bom, tu vendia. Eu não quero ouvir, pode falar que eu errei, não foi assim que eu quis, infelizmente com você que eu me espelhei. E aí, cade, me devo veloce, se ti agirei, tudo é calma. Não dizer não, que te conheço e não sei o que você pensa. Não dizer não, que já dá um pouco, que não te sento falar de amor, usare o tempo ao futuro para nós. E não servei perdendo ainda o que tu me vozes. Porque agora não tem o teu sorriso no mattino para mim? Porque não me dão mais nada de você? Se a mim sai quando tudo finisce, se a mim sai come um brivido triste, como em um filme, dalle scene já viste, que se ne vai, oh no. Eu não quero ouvir. O que me após a fé é a sombra que te guia Eu vou buscar o silêncio do teu mar Linda sereia, orgulha e humanidade Nas ondas, lá vamos aterrar Vem crescendo e virar Vem crescendo e virar Vem crescendo e virar O teu canto se derá Deus já dá ponto e ele se canto Vem o teu pé notar Tô na visão, no voo, no canto Sonho pra me lembrar Raiou o sol Olha o mar que alegria Sentir você é viver em harmonia Eu vou buscar pedras longas pra se dar Linda sereia, orgulha e humanidade Continuando o fim de fundo, Débora Blende dá a sua preferência Perfume Perfume, eu gosto do baunilha da Body Shop e da Victoria Pickles e do Angel Filme? Filme, é gira de guest, que já tem um coração Eu gostei, mei-fecho também O nome da roda, com o Sean Connery Aponta os foguetes que há São levinhas, fibras, espirras, bolinhas de cheiro Então põe com carne, porque eu não como carne também Não, tem aqui, tem com frango, calibrado É carne, é carne também? Paro Esse CD é um CD que acho que pra mim ia ter que acontecer na minha carreira, na minha vida, na minha história Eu tava com vontade de fazer muito, 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 há muito tempo Só que eu queria primeiro fazer o meu trabalho como compositora Fazer uma carreira internacional, em inglês Então era muita coisa que eu queria fazer antes, assim Me estabelecer mais como cantora, compositora Antes de virar uma intérprete italiana Isso aí pra mim já era uma coisa que eu já tinha ganho Já tava no bolso, assim, pra mim Então era uma questão de tempo, né, eu gravar em italiano E aí, em 98, antes de eu voltar pros Estados Unidos Eu fui no Faustão E o Faustão começou a pedir pra dar canja em italiano Assim, ai não, canta, sei que você é italiana Aí eu comecei a cantar um pedacinho do Guia Cometeão E foi, foi, foi Eu fiquei no ar um tempão, cantando várias músicas, assim Mais clássicas, antigas E nessa época o Renato Russo já tinha gravado O disco dele em italiano E tinha sido um sucesso, já vendido um milhão de cópias Então ficou todo mundo, pô Débora, você não tá gravando por que em italiano? Pô, você que é italiano Aí eu falei, não, dá um tempo, na hora certa vem Mas nesse dia eu vi que tava começando a chegar a hora Porque o que chegou de fax no dia seguinte Era assim, nossa, a gravadora me ligou Quando eu tava na época na Vans E falou, vamos gravar esse CD italiano A gente não para de receber fax de pessoas pedindo esse CD italiano Então não foi exatamente o momento ali Eu falei assim, não, deixa eu pensar Ver o que eu tô afim de fazer e tal Antes de gravar esse CD italiano Aí eu tava no... Eu tava lá em Los Angeles E um amigo meu me mostrou uma gravação Que eu já tinha ouvido aqui no Brasil Dos Rolling Stones Em italiano Tears Go By Do Mick Jagger cantando italiano Aquele italiano cheio de sotaque inglês Mas muito charmoso É uma música linda O sol está per tramontar I bimbi corrono a gioca Ai dici que eu não lhe sorrido, no? Perciô son qui Con le mie lacrime così E tão bonitinha a música E aí ficou só a voz e violão Acabou que ficou assim no CD E esse que foi o começo desse CD Que chama Salvatrice Por que Salvatrice? Porque é o nome, o meu nome O nome da minha avó Parte de pai, mãe do meu pai Que chamava Salvatrice E é comum na Itália Na primeira filha Ser dado o nome da avó paterna E é como segundo Como nome composto Então meu nome na verdade É Débora Salvatrice Como tem Ana Carolina Débora Salvatrice E é um nome que as pessoas não conhecem Que é o meu lado Salvatrice É o meu lado siciliano O meu lado italiano E acho que fui eu que tive até essa ideia Falei Vamos botar Salvatrice Porque eu acho que é a essência Dessa coisa italiana E tá aí Esse CD aí que tá Nas melhores casas do ramo Pra quem quiser E tem as fotos Quando eu era criança também Ó Tudo na Itália, né? Eu tô curtindo esse CD Não enjoei ainda Espero que você também não enjoe Quando se você ouve muito